Pia limpa Da Dona Creuza Feijão no fogo Com a mistura Panelinha chiano Tem que manter assim o ambiente Pra fazer comida Limpinho, entendeu? E a panelinha chiano Olha o barulho Já tá quase pronta, hein? Olha aí, ó Panelinha chiano Feijãozinho com toicinho dentro Defumado, linguiça calabresa E ali eu tô fazendo Uma carne seca Um jabá Na panela de pressão Depois eu descio tudinho e jogo no macarrão Ficou uma delícia Macarrão no jabá Tá bom, hein?